Salmos de Louvor Salmos, salmos, salmos de louvor Cantemos para o Senhor Pois cada dia que passa Ele nos dá mais amor Salmos, salmos, salmos de louvor Cantemos para o Senhor Cantemos para o Senhor Pois cada dia que passa Ele nos dá mais amor Salmos, salmos, salmos de louvor Salmos de louvor Louvado seja Deus O Rei dos Teus Pra sempre cantarei Do Teu amor Teus filhos vão falar Do Teu poder Todos vão de Te adorar E Te bem dizer Louvado seja Deus O Rei dos Reis O Rei dos Reis Pra sempre cantarei Do Teu amor Meus filhos vão falar Do Teu poder Todos vão de Te adorar E Te bem dizer Salmos de louvor 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 Salmos de louvor